Fala galera do seu Cardio News! Eu sou Pamela Valelongo, uma das editoras do nosso Instagram e hoje a gente vai dar continuidade aos nossos vídeos de destaque do ESC. Se você achou que ia conseguir acompanhar o congresso inteirinho assim como eu e se deu mal, não tem problema! A gente fez todos os destaques para vocês, para a gente poder discutir, aprender mais e para isso é claro, a gente trouxe muita gente especialista no assunto como a Carolina Casadei, médica da equipe do transplante aqui do Dante, do Agacor, professora de junta da cardiologia da faculdade de medicina do ABC e nossa querida que sempre se propõe aqui a tirar nossas dúvidas, discutir todos os casos que a gente quer pedir indicação ou não de transplante e ela está sempre aqui com a gente. Carol, obrigada! Imagina, é um prazer estar aqui com vocês! Olha, na verdade gente, agora nesse vídeo aqui a Carol não queria fazer muito não, porque a gente vai falar do calcanhar de Aquiles, do cardiologista, que é a ICFEP, de IC, com fração de injeção preservada. Qual é o estudo que foi lançado no ESC esse ano falando disso? É o Paralax, Carol! Conta aí para a galera o que é esse tal do estudo Paralax na ICFEP. Trouxe novidade? A gente não trouxe, e aí? Vamos lá, Paralax. Por que que surgiu o estudo então? O Paralax foi um estudo com sacobitril valzartana, para tratar a ICFEP, versus IECA, ou BRAU, enfim. O ano passado a gente já teve, em 2019, a publicação do Paragô, que era sim uma ente duro de redução de mortalidade para a ICFEP, também usando sacobitril valzartana, e a gente viu o que? O estudo foi negativo, Robert, se continuou sem droga pra tratar. E aí o Paralax foi um endpoint bem mais frouxo, foi o que? Para analisar a redução de NT para a BNP na ICFEP e melhora de qualidade de vida, onde foi utilizado o teste de caminhada de 6 minutos, o questionário de Kansas City, que é um questionário que mede a qualidade de vida na IC, e o relácio funcional. Perfeito. Foi um estudo até que grande, com mais de 2 mil pacientes, e que a gente teve o que? redução de NT para a BNP, a gente conseguiu. Então, viu o marcador de prognóstico na insuficiência cardíaca, mesmo a ICFEP, a gente sabe que é prognóstico, e reduziu o NT para a BNP em 16%, ponto. Não tivemos melhora na qualidade de vida, nem por questionário, nem por classe funcional, e nem por uma coisa objetiva, que seria o teste de caminhada de 6 minutos. Então, o que a gente pode falar? Que a gente conseguiu reduzir o NT para a BNP, ponto. Só isso, nada além disso, gente. É, para quem viu a apresentação do pessoal no congresso, eles tentaram fazer algumas análises de subgrupo, para mostrar que em alguns momentos foi positivo, mas que no final realmente não teve diferença estatística, né, Carol? E aí vem uma pergunta que a gente tem muito no nosso dia-a-dia. Como que a gente, ó, acho que tá falando de fração de gestão preservada, o paciente com IC, e a gente sabe que tem vários fenótipos, são balaios de gato, quando a gente mistura vários tipos de pacientes juntos, né? Mas de uma maneira geral, o que que você pode dar de dica pro pessoal que se depara com um paciente com sintomas, né, tem IC, fração de gestão preservada? Bom, então, vamos lá, a gente fala, preservado o que que é? É fração de gestão acima de 40%, só que pelo menos na minha cabeça e na maioria dos especialistas, aquele paciente que tem 42% de fração de gestão é diferente daquele paciente que tem 60% de fração de gestão. Sim. E aí veio aquela questão de alguns congressos atrás que foi lançado aquele middle range, que é aquele paciente até aí de 40 a 55, né, que fica. Esse paciente ele se comporta diferente. Tem outras coisas, então a gente, quando a gente fala de ICFEP, é uma doença que eu acho, eu e a maioria das pessoas, né, que a gente não compreendeu direito a fisiopatologia dessa doença, a gente tem vários fenótipos de doença e eu acho que é por isso que a gente ainda não tem um remédio que mostre redução de mortalidade efetiva nessa doença. O que que a gente usa, então, pra tratar? A gente extrapola o que a gente tem pra ICFEP. Certo. Ponto. Esses pacientes, na maioria das vezes, a gente, eles vão estar com sobrecarga de volume, então a gente vai lançar a mão de um diurético também pra ajudar a gente no manejo de sintomas desse paciente, mas com comprovação de redução de mortalidade, a gente segue órfão de qualquer medicamento. Perfeito. E até eles até comentam que é a pergunta de um milhão de euros ao tratamento que mude mortalidade e muitos sintomas na ICFEP. Bom, galera, esse é o recado do Paralax. Infelizmente, ainda não temos resposta pra IC com fração de gestão preservada, isso só mostra que a gente deve continuar estudando essa doença, entender fisiopatologia talvez seja o caminho pra, no futuro, conseguir ter medicamentos mais eficazes pros nossos pacientes. Mas, por enquanto, é isso que temos pra ICFEP. Se você curtiu esse vídeo, gostou do conteúdo, deixa seu like, compartilha com seus amigos e curte a gente no Instagram também. Segue a gente por lá, arroba seucardionews. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.